Hoje eu vou fazer para vocês bisnaguinha. A bisnaguinha tem gosto de infância, é uma delícia e essa que eu vou fazer para vocês é muito prática, fácil de fazer. Então faça você mesmo a sua bisnaguinha. Quer aprender? Vem comigo! Eu vou começar adicionando o fermento biológico, uma xícara de leite de 250 ml e um pouco de trigo. Aqui eu vou colocar três colheres. Eu vou utilizar ao todo nessa receita quatro xícaras de trigo de 250 ml. Eu coloquei um pouquinho dessas quatro xícaras, eu já estou colocando um pouquinho aqui no início, só para iniciar a receita, para fazer uma massinha. Está bem molinha, eu vou colocar mais uma colher. Misturei bem e agora eu vou começar a adicionar todos os outros ingredientes. 60 gramas de margarina, uma ponta de colher de sal, uma metade de colher, um ovo, três colheres de açúcar. Agora eu vou bater e misturar todos esses ingredientes. Misturou bem, agora eu vou adicionar o trigo aos poucos. Lembrando que eu tinha quatro xícaras de trigo de 250 ml, já utilizei um pouco naquele início, e agora eu vou adicionar o restante. Mais um pouco. E para sovar a massa, eu vou utilizar uma planetária, mas também isso pode fazer na mão. A massa está ficando bonita. Vou adicionar o restante que falta de trigo. Tirei da batedeira, agora eu só vou finalizar ele aqui na mão, mas a massa está pronta. Ficou bonita a massa, bem leve de sovar. Está grudando ainda um pouquinho na mão, só vou colocar mais um pouquinho de trigo aqui na bancada, só para ela desgrudar. Olha, não está grudando nada. Esse é o ponto. Fiz uma bolinha e vou dividir ela em duas, só para facilitar a abertura da massa. Colocar um pouquinho de trigo na mesa. Vou alinhar a massa para fazer os pãezinhos. Estiquei a massa, deixei um dedinho de espessura, ela fica mais grossinha. Estou fazendo os pãezinhos. A forma já está untada só com óleo. A primeira fornada está pronta. Vou deixar descansando 15 minutinhos para levar ao forno a 180 graus. E você que ficou até agora no vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, porque vai ajudar bastante. A bisnaguei ficou pronta. E olha só, eu cortei ela muito fininha e cortei nesse formato. O ideal era ter feito todos nesse formato. Esse aqui foi a massa final que sobrou, que eu acabei enrolando ela, fiz tipo uma bolinha, enrolei, e ela deveria ter sido assim. Todos eles, né? Todos eles. Mas, ó, posso garantir que ficou uma delícia. A gente até já comeu a primeira fornada, a gente abriu, colocou um pouquinho de margarina, ficou ótimo. É, ele ficou aproximadamente 15 minutos no forno, a 180 graus. E, ó, ficou a massa bem macia. Ó, vou partir aqui pra vocês. Tá bem quente. Ficou maravilhoso. Hum! Deixa eu ver. Hum, que bacia. Ficou a verdadeira bisnaguinha. Vocês viram que é fácil de fazer. Então, eu recomendo essa receita. Façam na sua casa. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Hum!